Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, eu quero mostrar para vocês hoje como que você faz para pegar aquela imagem ou aquele vídeo que está no feed de algum amigo teu, de alguém que postou, você achou muito bacana e você quer pegar aquele feed lá, aquela imagem ou vídeo e postar no teu stories, no teu feed que está postando, pegar, ou seja, pegar para você mesmo aí, tá? Então eu vou mostrar para você como que faz, tá? E antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal clicando no botãozinho logo abaixo aí, tá? Não custa nada, é só clicar no botãozinho aí. Toda semana tem vídeo sobre redes sociais, tecnologia e muitas coisas aí que vem aí, novidades também, tá? No canal. Então faça parte da minha comunidade aí, tá? Se você quiser também receber algum conteúdo gratuito aí, lá na descrição do vídeo, pessoal, tem uma lista VIP. Participe dessa lista VIP aí, tá? Não te custa nada. Deixa eu mostrar no celular então, vou acessar aqui agora para mostrar como que você vai fazer. Muito bem então, pessoal, olha só. O meu celular aí ao lado, eu vou estar mostrando para vocês aqui, né? Como que você vai fazer. Olha só, eu vou pegar o meu mesmo como exemplo, mas já vou mostrar também um outro perfil. No meu perfil, por exemplo, se você quiser pegar uma imagem, vou pegar uma imagem aqui, e você quiser baixar ela, não tem como, olha só. Não tem a opção aqui, ó, decosta. Tem a opção de copiar o link, compartilhar, né? Então se você clicar em compartilhar, você vai compartilhar no feed de algumas pessoas, ou você vai mandar no direct, aliás, não tem a opção de baixar aqui, né? Ou colocar nos stories, algo assim desse jeito. Aqui embaixo, como vocês podem ver, né? A gente tem a opção aqui de curtir, comentar, ou, né, compartilhar ele aqui, ó. Compartilhar nos stories, tá? Então tem o compartilhamento. Mas não tem, olha aqui, a gente pode compartilhar, estão ali no compartilhar nos stories, ou a gente pode enviar para alguém, né? Pode enviar para as pessoas, mas não tem a opção de baixar, tá? Então, por exemplo, e outra, quero baixar, quero um vídeo, por exemplo, quero pegar um vídeo aqui, tem um vídeo, então, sei lá, um videozinho aí. Qualquer aqui, ó. Pode ver também a mesma coisa, né? E aqui a gente tem a opção também de somente, não tem baixar, somente copiar o link. Tá? Vou pegar, então, um exemplo de um... Vamos dizer que a gente vai pegar uma conta de alguém aqui, né? Vamos ver aqui uma conta... Uma conta de empresa, você vê daqui a pouco uma imagem legal aqui de um amigo teu, um cliente, sei lá, qualquer pessoa. E você também, ó, pode... Você está vendo que eu entrei na conta de um a outro, de um outro Instagram. E também a opção de curtir, comentar, ou compartilhar nos teus stories, e aqui em cima as opções só de copiar o link, você não tem a opção de baixar, então. Então, o que a gente vai fazer? Para conseguir baixar. Vamos dizer que a gente queira baixar, então, essa artezinha que está aí. Então, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai clicar nos três risquinhos lá em cima, pessoal, aqui, ó. Nesses três risquinhos lá em cima, no canto direito, vai abrir essa opção. Você vai clicar em copiar o link. Copiou o link? Copiou o link, pessoal. Vocês vão vir e vão abrir aqui a internet de vocês e vai abrir esse site aqui. Esse site aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Você pode abrir ele tanto pelo celular também como pelo computador, tá? Então, pode usar ele no computador. Se você abrir o seu Instagram no computador, você pode utilizar ele lá, pegando e copiando o link do que você quer baixar, imagem ou vídeo. E aí, simplesmente, você vem aqui e cola ele aqui, ó, pessoal. Cola ele ali dentro. E aí, clica em download. Clicou em download, ele já vai baixar ali, né, na sua galeria ali das imagens sua, né? Vamos dar uma olhada ali agora. A gente pode ver aqui nas imagens aqui, ó. Então, pessoal, olha só. Pode ver, ele já está aqui. Aqui não, desculpa. É essa aqui, ó. Já está. Ele já baixou, tá? Já baixou aí e está ali, então, disponível. Então, esse site aqui, pessoal, bem tranquilo. Vou estar deixando depois ele ali na descrição do vídeo para vocês poderem baixar. Já podem ver que está escrito aqui Instagram foto, vídeo, tá? Do IGTV, então, você pode fazer o download, como está escrito ali. Só colocar o link ali da imagem ou do vídeo que você quiser. Bem tranquilo. Então, é isso, né, pessoal? Então, é isso. O vídeo que eu queria passar para vocês, essa dica, essa informação, talvez você não sabia. Então, agora você pode conseguir baixar aí os vídeos e imagens no feed dos seus amigos, dos seus clientes e tudo mais. Repasse essa informação aí para os seus amigos aí. E compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas fiquem sabendo dessa opção e também consigam aí, de repente, pegar algumas imagens, vídeos e outras pessoas que é bem legal, tá? Então, se você quiser aí, você admira, de repente, algum feed, alguma imagem, algum feed que você, de repente, quer colocar lá no teu, agora é bem fácil para baixar, tá bom? Então, já se inscreve no canal aí, pessoal. Eu aguardo você no próximo vídeo já inscrito no canal, tá bom? Então, até o próximo, pessoal. Pessoal, agora você está aqui no card final do meu vídeo. E de um lado você tem um botão, uma nova oportunidade aqui, mais um botãozinho ali do lado para você se inscrever, clica ali. E do outro lado agora tem mais dois vídeos para você continuar assistindo meus vídeos e também estar aprendendo mais coisas legais e tendo mais dicas bacanas sobre as redes sociais e tecnologia, tá bom? Então, continua assistindo aí, tá? Não custa nada, tem uns vídeos bem legais aí no meu canal. Até a próxima, pessoal.